Pela coluna vertebral passam milhares de neurotransmissores que tem a função de ligar o cérebro a cada órgão do corpo. Agora imagine se um desses canais aqui parasse de funcionar, ficasse obstruído. Com certeza isso comprometeria o funcionamento do organismo. E é aí que entra a quiropraxia. Eu estou aqui com o Dr. José Fernando e é ele que vai comentar sobre essa técnica. O que é a quiropraxia, como funciona? Bom, a quiropraxia é uma profissão na área da saúde que se dedica no diagnóstico, na prevenção e no tratamento de doenças, de problemas do sistema neuromúsculo-esquelético. Ou seja, de problemas das articulações, músculos, nervos, tendões e os efeitos dessas alterações sobre a saúde em geral. Depois de uma avaliação bem efetuada, aí sim é feito, o tratamento é proposto, quantas sessões seriam necessárias, 20 ou 30 sessões, dependendo do caso e da patologia da pessoa. Isso é bem particular de cada pessoa e de cada patologia. O tratamento é efetuado em três fases. A primeira fase é o tratamento manipulativo, efetuando as terapias manuais com a própria quiropraxia. A segunda fase é o reforço muscular, são exercícios para fazer um fortalecimento muscular. E a terceira fase é na orientação ao paciente, como ele deve se portar em casa. Como toda terapia tem, sim, as suas contraindicações. Uma gestante, nos primeiros meses de gestação, não pode fazer, enquanto a formação do neném tem essas contraindicações. Pessoas idosas ou com um grau de osteoporose muito grande, também não pode estar efetuando a quiropraxia, porque as manobras têm um grau de força, é pequeno, mas podem sim haver algum tipo de fratura nas vértebras dessas pessoas com um grau de osteoporose muito grande.